E agora a gente fala de um susto que foi registrado lá na Serra Catarinense. Nesse fim de semana, um homem caiu de uma das serras mais perigosas de Santa Catarina, a Serra do Rio do Rastro. Vamos até Lages, então, conversar com a Ana Carolina de Lima, que tem essas informações. Um susto mesmo, né, Ana? Que terminou bem. Bom dia pra você. Bom dia, Sibeli. Isso mesmo, poderia ter sido uma tragédia, mas felizmente acabou tudo bem. Bem, aconteceu o resgate de um homem de 27 anos lá no mirante da Serra do Rio do Rastro, nesse domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele teria ultrapassado uma barreira de segurança pra pegar um chapéu. Ele acabou se desequilibrando e, infelizmente, caindo. Pra resgatar esse homem, foi necessário, além do Corpo de Bombeiros, a APM, o helicóptero Águia, mas quem realmente conseguiu tirar ele lá de baixo foram os socorristas, com o rapel. Esse homem, ele caiu de uma altura de 25 metros lá do mirante. Ele não caiu ainda mais porque ficou preso nos galhos das árvores. Depois de resgatado de lá, ele foi encaminhado pro hospital da cidade apenas com escoriações leves. Ele ainda levou sorte, hein? Repetindo a informação, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ele ultrapassou uma barreira de segurança pra pegar um chapéu. Visivelmente, um motivo um pouco fútil, né? Por isso a gente já deixa o alerta aqui pra que as pessoas venham, realmente visitem a Serra Catarinense, visitem a Serra do Rio do Rastro, mas de uma maneira saudável. O mirante da serra é lindo, de lá a gente já tem uma visão bem ampla de toda a serra. Então, que as pessoas tenham esse cuidado. Não coloquem em risco a sua vida, a vida da sua família, pra pegar algumas coisas, pra tirar uma selfie um pouquinho mais bonita. É importante vir, mas aproveitar de uma forma bem saudável, né? Deu tudo certo com esse homem de 27 anos, né? A gente espera que esse tipo de caso não se repita por aqui, que seja um inverno bem tranquilo. Com certeza, Ana, é. Que bom que o alerta foi de um final feliz, foi um susto. Mas como a Ana Carolina falou, o importante é respeitar as barreiras. Dá pra visitar tudo respeitando a segurança? Não tem perigo, não dá pra ultrapassar, né, Fernando? Pois é, Lio Costa. O sujeito foi resgatar um chapéu aí, por pouco, não perde a vida, né? Era um boné. Um boné. Era um boné. Então esse indivíduo, ele não tem senso de perigo. Segundo informações de pessoas que estavam lá, as pessoas gritaram com ele. Cuidado, você estava ultrapassando a faixa de segurança. Ele não tem senso de perigo. Falaulizou mais o boné do que a vida dele. Verdade. Ele foi pegar o boné e sabe que ali é muito, muito perigoso. O anjo da guarda dele estava de plantão. Porque se não tem aquelas árvores ali, despenca. Olha, numa distância de mais de 150 metros. Ele ficou em 20. Então o anjo da guarda estava de plantão. E a sorte é que tem bombeiros para atender. No caso, foi a polícia militar de Criciúma que deslocou, ou de Lácio que deslocou o helicóptero para o local. Sorte dele. Pura sorte. Não faça isso. Todo despenhadeiro, Ana Serra do Rio do Rastro, ou lá em cima do platô, onde dá de ver toda a região, tem faixa de segurança, tem dicas de segurança. Não ultrapasse. Esse deu sorte. Esse deu sorte mesmo. O anjo da guarda estava de plantão. Que bom que assim seja.